Só quero ver a gente num universo lindo É tão bonito quando os loucos se entendem Ô menina carente, eu quero te ver sorrindo Numa margente estante, uma caixa de blunt Mil doses numa mesa, joga fumaça pro ar Só eu e você, a merced da madrugada O som da sua risada, é a paz que me faz enxergar I need you Sou um monte de cabeceiro que ainda vou seguir adiante Não te prometo só um futuro brilhante But much I have, but my Eu antes que tudo roma, tô tomo Nunca vire toda a tua alegria e a permanência onde eu for Quem não quer enxergar, nunca vai ser